É assim sobre uma cama cheio de curativos, com escaras, bastante magro e sobre os cuidados aqui da mãe e da tia, que esse adolescente de 14 anos está desde que saiu do hospital há cerca de uma semana. Ele ficou exatamente 4 meses internado, inclusive numa UTI, depois que foi visitar o pai no interior do estado e acabou tendo complicações por causa do diabetes. Esse adolescente, ele convive com o diabetes desde os 9 anos, hoje ele tem 14. É o filho aqui da Gleice, que trabalha como serviço gerais, chega em casa à noite e tem que cuidar do filho. A tia, que está aqui, que é a Adriana, é quem passa o dia e ajuda a Gleice a cuidar dele. Uma situação realmente que requer muitos cuidados e as dificuldades são muitas. Requer medicamentos e também materiais para curativos caros e que a Gleice vem encontrando dificuldades até para comprar, porque ela ganha pouco como auxiliar de serviços gerais. E a história dele é o seguinte, desde os 9 anos ele convive com o diabetes, mas até então vinha tendo um controle da doença. É, até agora a gente deu conta de controlar a doença dele. Aí no mês de julho ele foi visitar o pai no interior do estado, você é separada do pai dele. O que aconteceu que ele foi parar no hospital? Ele deu uma descompensada, abaixou demais, ele desacordou e por falta de aparelhos no hospital lá que é o interior, não tem muito recurso, ele faltou oxigênio no cérebro e deu uma parada cardíaca. Como é que tem sido para você, Gleice, não só conviver, mas cuidar do seu filho desse jeito aqui? Dolorido, muito difícil, muito dolorido para ver, porque assim, era um rapaz que brincava, que andava, que interagia com todo mundo, muito alegre e hoje nesse estado, né? Para a gente que é mãe é muito dolorido. Você passa o dia inteiro fora trabalhando, como é que fica a cabeça lá no trabalho? Mal, muito mal. Sim, eu o tempo todo pensando aqui, né? Graças a Deus, minha cunhada ainda fica com ele e me ajuda, ficando com ele o dia todo, porque ele não pode sair, nem pode sair de perto dele. Seu filho era, apesar do diabetes, tinha uma vida normal? Tinha uma vida normal, muito interagia com todo mundo, muito alegre, amava andar de bicicleta, dançar com a prima e assim, hoje, ver ele desse jeito é muito doido mesmo. Você vê no trabalho que a Gleice tem, junto com a Adriana, para fazer os curativos, para cuidar aqui do rapaz, o adolescente de 14 anos. Agora, Adriana, você passa o dia aqui com ele, para que a Gleice possa trabalhar. É muito triste ver esse rapaz desse jeito aqui. É, muito triste, muito doloroso também. Como é que ele era? Nossa, Edmilson era tudo. Edmilson era tudo que você falasse, Edmilson faz isso, ele corria, fazia, para ele não tinha tempo ruim. Tinha uma vida normal? Tinha uma vida normal. Hoje ele se expressa basicamente com o olhar? Isso, isso. Tem dias que eu chego aqui e falo, bom dia, titia. E ele ainda ergue a cabeça, tentando falar que ele gostava muito de dar bença. Ele dava até três, quatro vezes no dia bença. Então, eu chego aqui e falo, Deus te abençoe, que eu sei que ele gostava muito. Você também parou sua vida para ajudá-lo aqui? Sim, eu cuidava de criança, dispensei minhas crianças para viver só por ele, só para ele. A situação fica ainda mais complicada, porque ele precisa de uma cama hospitalar. E como o Agleice não consegue comprar essa cama hospitalar, vocês tiveram que improvisar utilizando tijolos. É, teve que levantar a capiceira, porque a comida não pode voltar na traca. Se voltar e for para o pulmão, é fatal para ele, né? Na hora de dar a comida para ele, vocês têm que levantar muito esse colchão? Temos, aí colocamos travesseiro debaixo do colchão, porque ele tem que ficar quase sentado. Na verdade, ele tinha que ficar sentado, só que ele não tem estrutura para ficar sentado, ele não consegue, ele tomba, né? Então, na verdade, vocês precisariam de uma cama hospitalar para ele? Uma cama hospitalar para ele. Além disso, a Agleice, se já não bastasse todas as despesas que ela tem, ela mora aqui nessa casa, no setor Fim Social, região noroeste de Goiânia, ela paga 500 reais de aluguel. E o quarto aqui é improvisado, não é o quarto ideal. Ele precisava de um ar-condicionado, né? A cortina, ela é emprestada. Inclusive, tem aqui um ventilador, né? Que também que é emprestado. Ela precisaria deixar bem refrigerado aqui o ambiente. Você precisa de uma estrutura para que ele não pegue uma contaminação aqui? É, a gente precisa de uma estrutura. Na verdade, tipo uma mini UTI, né? Um quarto gelado, mas... Para não entrar em seta, essas coisas. Porque tudo é improvisado, né? O negócio aqui foi meu filho que fez, que é para colocar a alimentação. A telinha você colocou ali? A telinha a gente colocou para evitar entrar mosquito, insetos. Então, tudo é improvisado. Inclusive, o aparelho que você tem aqui, o que é isso aqui? É emprestado também, né? É, esse aqui é de aspirar ele, porque ele junta secreção. E aí tem que aspirar. É do hospital, do HGG, emprestado. Esse aqui é de um amigo, que é também emprestado, que é dele tomar inalação. Meu salário não dá para comprar e eu tive de arrumar emprestado para trazer ele, né? Para manter ele. Agora, tem esse aparelhinho que fica no dedo dele? O que é isso aqui, Gleice? Esse aparelho é onde marca a situação dele, a respiração e o cardíaco, porque a cardíaca dele é muito atacada. Deveria de estar 60, né? Ele está... 97. 97. Esse é a respiração. Não pode abaixar de 97. Esse 111 é o cardíaco dele, que deveria estar 60. Então, ou seja, está alterado aqui. Está alterado. E ele está tomando a medicação e ainda fica alterado. Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho nele o tempo inteiro. Não pode deixar sozinho de jeito nenhum? Não pode deixar ele sozinho, porque tem que estar de olho nele o tempo todo, monitorando esses aparelhos. Essa é a pilha, ele atura um dia só a pilha dele. Então, você gasta muita pilha? É, todos os dias tem que trocar a pilha dele, que ele acaba. E aí, se acabar, a gente já perde o controle da respiração dele e da cardíaca dele também. Agora, a Gleice estava me dizendo aqui, que além dessa cama hospitalar, que o filho dela precisa, né? Os equipamentos que são emprestados também, que ela precisa muito ter, porque ele vai usar, talvez, ninguém sabe por quanto tempo ou para o resto da vida, ninguém sabe qual vai ser o tempo que ela vai precisar desse aspirador. E como é que chamam os equipamentos aqui? Esse é um aspirador de aspirar a tráqueo dele e esse é de dar aerosol para ele, que ele toma aerosol seis vezes ao dia. Todos esses medicamentos aqui já estão no fim, Adriana, e ainda faltam alguns, né? Ainda faltam alguns. Tem uns que já acabou e agora a gente não tem condições de estar comprando. É uma situação difícil, né? E fica muito caro isso aqui. Muito caro, muito caro. A gente pesquisou mais encontros que a gente poderia achar nas farmácias, para a gente ter até um desconto, né? Porque não vai ser uma coisa para amanhã que vai acabar, né? Tem que ser uma coisa por meses. E nem tudo vocês conseguem na rede pública? Nem tudo a gente consegue. Na verdade, nem gases a gente está conseguindo na rede pública. Uma despesa é muito alta com ele, Gleice. É, a despesa dele ficou um pouco alta, porque até então ele também usa umas vitaminas, que como alimentação dele a gente não conseguiu, ele usa uns leite, leite de soja, o óleo dele tem que ser girassol. Ele deveria estar se alimentando com um alimento especial para ele, só que como a Gleice não consegue comprar, ela acabou seguindo a recomendação da nutricionista, onde você acaba batendo os alimentos, o que dificulta para ele, né? É, acaba dificultando para ele, porque aí a gente bate comida normal, né? Arroz, feijão, verdura, carne, e põe essa vitamina que a médica passou. E aí a gente passa pela sonda, que é um pouco incompleta. E essa sonda aqui? É, e é complicado, porque você tem o tempo de dar comida para ele, então se passar muito rápido, ele dá cólica no estômago, tudo dele tem que ser muito devagar, você tem que estimular um tempo que você não era acostumado, né? A fazer, então agora você tem que aprender tudo assim no susto mesmo. O que virou sua vida depois disso? Acabou. Minha vida para mim acabou. Porque primeiro que é muito doído ver ele nessa situação, né? E mais doído ainda é eu não ter condições de manter ele, de dar as coisas que ele precisa. Até remédio. Até remédio. Então para mim, minha vida acabou. E hoje a sua vida é toda voltada para ele aqui? Toda voltada para ele. Você não abandona em nenhum momento? Não, jamais, de maneira nenhuma. Continua sendo meu filho amado, porque a gente ama muito ele, assim, é um menino muito carinhoso. E agora ele precisa mais ainda de cuidados que ele precisava, né? De maneira nenhuma. A gente vê, ele consegue compreender tudo que a gente está conversando aqui? Ele consegue. Ele expressa com o olhar, às vezes com uma feição no rosto. A gente percebe que ele sente dor pelo gesto do rosto dele. Então a gente tem que aprender a ler ele, mas ele ouve, né? O que a gente está falando. Entende? Entende, ele entende. Com o olhar ele expressa o que está te ouvindo. Às vezes você mostra alguma coisa para ele, ele expressa com o olhar. E assim, o que ele significa para você? Tudo. Minha vida, né? Tudo. Se você pudesse, ou quisesse falar alguma coisa para ele, como é que você define isso que você sente por ele hoje? Que eu queria estar no lugar dele. Que eu nunca queria ver ele desse jeito. Para mim é muito lindo, que eu amo demais ele. E queria eu estar ali. No lugar dele. Porque, assim, uma criança, 14 anos, tem tudo ainda para viver. É difícil. E hoje, não fosse a sua cunhada aqui, estaria ainda pior a situação. Se não fosse a minha cunhada, eu... Porque ela está sendo tudo, assim. Não tinha jeito de eu trabalhar, não tinha jeito de eu fazer nada. Então ela é um anjo que Deus pôs na minha vida e na dele, assim. Porque ela fica o tempo todo muito carinhosa com ele. Os dois sempre se dão muito bem. E ela me ajuda muito. Então ela que banha, eu vou para o serviço, ela que dá banho, ela que faz os curativos, ela que troca. Às vezes ela está sozinha, não tem como. Ela corre, chama o vizinho, liga para a minha irmã. Mas ela deve sempre dar um jeito. Porque ele não pode ficar de xixi. Porque ele está com muitos calhos no bumbum, né? Aí não pode xixi. Então ela é o tempo todo com ele. Adriana, e para você, o que é cuidar desse menino hoje? O Edmilson, eu comecei a cuidar, ele tinha três anos. Então, assim, para mim é muito bom cuidar dele em casa. Não nessa situação. Mas é muito bom cuidar dele. A situação que ele está, é triste para todo mundo. É muito dolorido. Até para fazer os curativos. Quando ele tem uma reação de dor, me dói mais ainda de saber que ele está sentindo dor. E eu não posso fazer nada. Eu não posso ajudar de outra maneira. É umas coisas que tem que fazer e eu não posso ajudar de outro jeito. Mas se eu pudesse, eu tiraria a dor dele com a mão. Mas eu sou Deus. Zelo por ele, brinco muito com ele, converso muito com ele. Porque ele fazia comida para mim e hoje eu faço para ele. E eu falo para ele, titia, vamos se recuperar logo. Porque a titia já está com saudade de sua comida. Ele cozinha muito bem. E eu falo para ele direto, quando você se recuperar, a titia que vai ficar sentada e você que vai me alimentar. Então, ver ele nessa situação é muito dolorido mesmo. Muito doloroso.